Olá meus amigos, aqui é Néstor Ivan, passando para vocês uma mensagem de muita, muita gratidão a todos vocês que por esse período estiveram sempre me prestigiando através das minhas mídias do Instagram, do Facebook, do meu canal no Youtube e das nossas lives e aproveitando para desejar para vocês um 2021 repleto de realizações, muita paz, saúde e harmonia entre todos nós. Feliz 2021 para todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho